Queria aproveitar, até recentemente teve a sua polêmica do mercado. Queria colocar isso aqui na mesa. Porque eu queria saber como é que vocês lidam, porque muitos comentários que a gente vê em conteúdos de educadores de finanças é de uma galera falando assim, porra, essa não é a realidade do brasileiro. Essa é a mais famosa, né? E aí, quando eu vejo essas coisas, eu penso assim... Eu penso duas coisas, né? Eu penso assim, cara, porra, gente, eu estou fazendo um vídeo para... Vai bater um milhão de views. Não vai ser a realidade de todo mundo que está assistindo aqui. Mas a realidade é uma boa parte. É sempre difícil, tudo que eu estou passando aqui numericamente, ser a realidade 100% das pessoas que estão assistindo a porra do vídeo. Aí depois, sei lá, cara, eu penso também que, tipo, cara, eu estou fazendo um vídeo aqui, pô, cinco coisas para você deixar de ser pobre, para você, pô, ficar rico. Então, são coisas que realmente é para você sair da realidade, né? Senão eu faço um vídeo aqui, porra, cinco coisas para você continuar sendo merda, né? Aí vira um vídeo, tipo, porra... Eu penso nas duas coisas. Como que vocês pensam em relação a isso, assim, de, tipo, com esse hate, com esse questionamento de uma parte da audiência, das pessoas que às vezes são impactadas por reels, né? Por conteúdos que nem são seguidores, né? É uma audiência ali que às vezes nem é seguidor, foi impactado por um reels e tudo mais. Bom... Ou como uma polêmica dessa do mercado e tal, que foi meio... É aquele lance do valor e quanto gasta no mercado, é isso? É, que foi meio... Cara, vamos lá. Brasil não é um país, uma realidade. São inúmeras realidades. Sim. Tiago, quando fez um comentário, com certeza tentou dar um exemplo de uma janela, de uma possibilidade, uma forma, uma das várias formas de viver que existem no Brasil. Era tipo assim, o cara, ele tem cinco filhos, esposa, amante, e ele fala assim, porra, eu não gasto 300 reais de mercado. Era o dado do IBGE, não precisa ser nem o tamanho da família. A gente fez um cálculo, segundo o IBGE, e a gente fez um vídeo demonstrando isso. Segundo o IBGE, o gasto por pessoa era de 314 reais. Em 2019. Na época do vídeo. Só que a pessoa, ela tem cinco pessoas na família. Aí, supondo que ela gaste 1.500 reais no mercado, ela fala, mas eu não gasto 300. Eu falo, claro que não, imbecil. Eu estou falando para uma, por cabeça, não a família inteira. E aí, o cara, é o que o Lucão falou, ele quer gastar um dinheiro a mais, ele fala, não é minha realidade. Claro que não. Não é, né, porra. Que aluguel é esse de mil reais. É um dado médio. Ah, esse não. Cara, existe muitos alugueles de mil reais. Aí eu falo assim, vive você com 300 reais. Eu falo, mas não, não preciso, eu já passei por essa fase, cara. Não tem problema. E é uma média, porque, sei lá, o norte é muito mais barato do que o sudeste. Aí o sudeste puxa para o alto e eles puxam para a base, tem uma média. Eu, durante muito tempo, lidei com esse tipo de situação, principalmente quando fui consultor de um programa TV Aberta, eu era consultor do programa Encontro com Fátima Bernardes, e o programa Audiência Nacional. Então, qualquer comentário que era colocado lá, aparecia lá num programa de fofoca em algum lugar, consultor do programa diz que... E vinha lá um exemplo. Cara, se você fala que a pessoa paga 3 mil reais de aluguel, vai ter um monte de gente no Brasil falando que, mas também esse cara quer viver aonde? Em Mônaco. E o cara de São Paulo é famosa, não dá para viver bem com 3 mil reais de aluguel. Não vive bem, não tem capacidade de fazer escolhas, mas em certas regiões do Brasil, em regiões mais periféricas, você vai nos estados mais distantes, que muita gente acha que vive mal, Roraima, Amapá, enfim, se vive muito bem com uma renda não de 2 mil, mas um pouco mais que isso, mas quase que uma vida casa espaçosa, pode ter o seu carro do ano, ter uma igualdade social muito grande. E existem muitas situações, muitas configurações de vida no Brasil, em que se você consegue pagar o bom aluguel, você paga um básico de mercado, boa parte você provê de permutas que existem. Você vive no interior, cara, você compra o ovo, mas também o frango você permuta pelo pouco do tomate que você tem em casa, existe essa troca. Eu tenho essa troca no condomínio que eu tenho aqui perto de mim em casa. Tem ali em casa. Eu quando colho abacate no meu sítio, dá 4 caixas, mas não consigo 4 caixas de abacate nem 5 anos. Eu dou para todos os vizinhos, todo fim de ano os vizinhos me dão lixia, manga, laranja, o que tem na região. Isso diminui minha conta de mercado, não que faça grande diferença no padrão de vida que eu tenho, mas existem situações que a pessoa tem um pedacinho de terra, consegue criar galinha, consegue criar um pé de fruta, sua horta, e vai falar que é perfeitamente normal gastar 300 reais para o mesmo mercado. não tem tudo o que gostaria, mas consegue viver. E tem lugares que o cara gasta mil por mês e fala, cara, não consigo pôr uma carne na mesa da minha família. Então, são realidades diferentes. Existe um problema no Brasil que, durante muito tempo, parece que todas as oportunidades estão apenas nas 3, 4 grandes cidades. Isso atraiu grande parte da mão de obra, criou um processo de favelização, que basicamente é consequência de gente demais disputando oportunidade de menos. e nós não conseguimos criar um esclarecimento em nível nacional de que existem muitas regiões do Brasil que precisam dessa mão de obra, da mão de obra industrial, comercial, de serviços, mas que está procurando espaço onde não tem mais vaga e tem muito lugar no interior que não cresce. Há pouco tempo, na cidade Sorriso, no centro-oeste do Brasil, você fala, cara, isso aqui seria a Miami, se as pessoas viessem trabalhar. Eu pergunto para as pessoas, o que falta em Sorriso? O cara fala, falta um personal trainer. Porque a gente abre uma academia e não tem quem trabalhe aqui. E metade da população da cidade anda de avião para passar as férias, embora não é o Camboriú, enfim, tem um padrão de vida sofisticado dentro do que pode oferecer. Mas as pessoas não vão procurar as oportunidades que a cidade tem, porque não há uma estratégia, uma inteligência dizendo, ó, o que você é? Ser encanador? Está faltando encanador na cidade tal, do estado tal e paga bem. Falta essa mobilidade. Você compara com a realidade de um país que soube se desenvolver, não está bem hoje, mas soube desenvolver os Estados Unidos. Você vê nos filmes. O jovem se forma, ele parte para onde é melhor viver. Não tem o apego de onde eu cresci. Ele vai voltar em algum momento para a terra da família. Mas ele vai fazer a vida dele onde paga o melhor, onde ele paga menos imposto, onde tem emprego para a habilidade que ele tem. Essa mobilidade geográfica, o Brasil está começando a construir. Estamos criando um novo país no interior, no centro-oeste. Quem viajar para lá vai ver que o Brasil que funciona está indo para essa região. Mas ainda falta desenvolver melhor essa estratégia de distribuir oportunidades pelo país. Olha, é muito difícil isso, Lucão, porque o equívoco do Tiago nesse vídeo foi querer falar com dados médios do IBGE. Porque a média não mostra nada. Se eu estou com a minha cabeça no forno e meu pé no congelador, meu corpo na média está em uma temperatura legal, mas eu estou morto. Entendeu? Então é muito complicado, como o Serbasi falou, num país de proporções continentais, você queria falar para o brasileiro médio. Esse cara não existe. Porque você pega a renda média do Brasil, tem um punhado de bilionários que puxa a renda para cima. Entendeu? Então se você pega a renda, ela é puxada por alguns poucos caras. Se um cara vai embora, a renda diminui. Eu sei que é muita gente, então é muito complicado. Até pensando em preço de aluguel. Poxa, eu dei uma rodada pelo Brasil, eu fui militar. Antes de vir para São Paulo, eu morei em Boa Vista. Lá eu pagava 1.500 de aluguel para morar na melhor localização da cidade, num apartamento de 80 metros quadrados. Cheguei aqui em São Paulo... Você não paga o meu condomínio hoje. Pois é, em São Paulo eu cheguei em 2017. Isso era 2017, não sei como é que está lá hoje. Mas em São Paulo eu paguei 4.500 para morar num apartamento de 45 metros quadrados. Então o apartamento caiu praticamente pela metade em termos de metragem, e o valor do aluguel subiu três vezes. Sendo que o condomínio também era mais caro, o pão de açúcar da região era muito mais caro, era o mercado gourmet que havia lá. Se bem que lá... Tudo é mais caro em torno daquilo que é caro. Em Roraima até que o preço das coisas no mercado era caro, porque salmão chegava de avião, entendeu? Tinha umas coisas assim. Mas moradia, que é principalmente aquilo que mais impacta o orçamento de uma família, era muito, mas muito mais caro. E pensando nisso, cara, eu acho que quem está em rede social tem que escolher o público com o qual quer falar. É que o Tiago é muito grande, cara. Você tem 5 milhões de investidores na Bolsa, o Tiago tem 8.5 milhões de pessoas seguindo ele. Então é todo mundo que investe na Bolsa, e mais um monte de gente que não investe. Então é complicado você falar com todo esse público. E quanto maior você fica, mais fácil é dar empancada em você. Por mais que você tome cuidado, porque... Tem um vídeo que alcança um milhão de pessoas, basta mil pessoas insatisfeitas para fazer um estrago. E são caras que não vão se identificar. E é aquele negócio, o Tiago é um cara muito educado. Educadíssimo. Se tem 10 pessoas aqui em volta... É o primeiro do bem, muito do bem. Se tem 10 pessoas aqui em volta do Tiago, e o Tiago sabe, aquela pessoa ali, Tiago, ela não gosta que você use tal termo. Ele não vai usar, porque ele não quer ofender aquela pessoa. Se tem 100 pessoas, aí é mais complicado. Tiago, então, aquele lá não gosta de tal termo, aquele não gosta de não sei o quê, aquele ali não suporta estatísticas do IBGE. Então ele ainda consegue se comportar. Agora, quando tem mil, 10 mil, 1 milhão, você pode falar, ah, vai ter um cara, ué, mas por que ele não falou? Ó, fascista! Como é que ele faz isso? Entendeu? Então não dá, cara. É um jogo de número. Depois de um tempo, poxa, não tem como você agradar todo mundo. Infelizmente. Eu acho curioso, quando surge um comentário no meu esposo, o cara falando, pô, mas eu não ouço mais esse cara, porque ele é comunista. Eu quero saber onde que a pessoa, o que ela viu de referência é pra achar que eu sou comunista, esquerdista. Cara, não tem como. 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 Cara, não tem como.